O Estado é o modelo da Constituição, por um órgão de alta especialização, de alta concepção constitucional, que serve das conselhias públicas. As coisas estão, portanto, enlaçadas. Por negar esse direito, por forma patente, remitente, ostensiva, me parece até o ministro Celso de Mello carrear a ação do responsável, do governante responsável, até para os crimes de responsabilidade, de que trata a Constituição no artigo 85. Porque um desses crimes, no artigo 3º, é o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Mas são crimes de responsabilidade dos atos que atentam contra a Constituição Federal, especialmente contra o exercício desses direitos. E estamos cuidando de um direito individual, de tanta magnitude, que é o direito de ser parte. É o direito de ser parte processual. E a lei que cuida da definição dos crimes de responsabilidade, diz que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, exatamente concretizando o inciso 3º do artigo 85 da Constituição, e vem a redação, violar patentemente, é o caso, violar ostensivamente, patentemente, qualquer direito de garantia individual constante do artigo 141, que era a relação dos direitos e garantias individuais na Constituição de 1946. Portanto, eu também entendo que deixar de aparular as defensorias públicas é atentar violentamente contra a Constituição e correr o risco até de incidir nesse crime mais alto, que é crime de responsabilidade. É, você destaca um ponto que é importante, que é preciso extrair consequências dessa inércia da palavra estatal catarinense. E se viola por ação, se a iniciativa reservada ao governador do Estado seria o caso de ser deslumbrar a uma possível prática de inflação política administrativa, ou a de 74 da Lei nº 1079, de 1950, nº 1050, manda estender ao governador do Estado os tipos definidos em relação à presidência reportando os fósseis, a que vossa lisa acaba de se referir, e que traduz uma grave transgressão do ofício do chefe do poder executivo, porque com esta persistente omissão está-se a violar, de uma patente, um direito individual. Um direito individual que, na verdade, pertence a todos, mas que os exercícios são inviabilizados em relação às pessoas desassistidas do Estado de Santa Catarina. Por isso, por exemplo, que eu concluindo, e só fazendo uma síntese dessa parte final, depois de acentuar que é necessário proclamar que toda pessoa tem direito a ter atendidos, por isso é que, sem se reconhecer a realidade, sem se reconhecer a realidade de que a Constituição do Repúblico impõe ao poder público e aos Estados-membros em particular o dever de atribuir aos desprivilegiados que são verdadeiros marginais do sistema jurídico nacional, porque eles não têm um tanto de conexão com o sistema jurídico que lhes permita obter uma efetiva e plena proteção estatal, notadamente no âmbito jurisdicional. Mas a Constituição impõe ao Estado em favor dessas pessoas que estão excluídas do próprio sistema jurídico, por isso é importante reconhecer em favor delas esse direito primário, que é o direito a ter direitos, e a partir daí tornar possível a concretização de outras prerrogativas jurídicas, como o direito à vida, o direito à saúde, como aqui se discutiu na tribuna, o direito à saúde, quer dizer, à inércia. Quantas vezes eu falei em inércia porque a omissão do Estado de Santa Catarina nesse tema tão delicado é patente, é abusiva. O Estado de Santa Catarina não está sendo fiel às pessoas desassistidas que moram naquela unidade da federação, porque o Estado de Santa Catarina, e é preciso dizer claramente, publicamente, o Estado de Santa Catarina tem sido infiel, infiel ao mandamento constitucional estabelecido, que é no artigo 134, que é no artigo 5º, em 5º, 74 da Constituição. E essa infidelidade tem que ser suprimida por essa corte. E daí, esse movimento jurisdicional que é necessário, que é necessário, porque essa não é uma questão interna do Estado de Santa Catarina. Essa é uma questão nacional, que interessa a todos, a todos, a não ser que não se queira no Estado de Santa Catarina construir a igualdade ou realizar lá a edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, frustrando-se por essa inércia, por essa inação, por essa inatividade, por essa omissão, quanto mais, um dos objetivos fundamentais da República. Daí, Sr. Presidente, concluindo, a enorme relevância da defensoria pública enquanto instituição permanente da República e organismo essencial à função jurisdicional do Estado. E, de outro, o papel de grande responsabilidade do defensor público em sua condição de agente incumbido de viabilizar o acesso dos necessitados à ordem jurídica justa, capaz de propiciar-lhes, mediante adequado patrocínio técnico, orgoso, pleno e efetivo de seus direitos, superando-se desse modo a situação de injusta desigualdade socioeconômica a que se acham, lamentavelmente, expostos largos segmentos de nossa sociedade. Assim, Sr. Presidente, com estas e outras considerações, com os certos do meu voto e que serão incorporadas no meu pronunciamento, nesse julgamento, eu acompanho, integralmente, o voto do meu ministro relator. Então, eu também acompanho o voto do meu ministro relator e foi para o resultado. Em segundo lugar, o Tribunal julgou procedentes as ações com eficácia deferida a partir de 12 meses, a contar desta data, contra o voto do ministro Marco Aureno, que pronunciava em consomalidade com a eficácia ex-tug. está encerrada a sessão. e tem a ver, e tem a ver, e tem a ver. Está na ver. e tem a ver. Obrigado.